A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu tirei nota máxima naquela prova A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, bem-vinda de volta. Se tiver achado mais ouro, eu tenho mais equipamentos para vender. Acho que eles ainda não perceberam, mas tente ser discreta, tá bom? Você tem bom gosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Será que são os olhos? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí o seu fogo majo. Eu estou na primeira ruína agora. Isso não parece um santuário. Isso era algo funcional. Eu estou vendo cordas e engrenagens de madeira. Os fundadores construíram teleféricos em outras partes do vale para mover pessoas e suprimentos entre os picos, mas todos caíram aos pedaços. Deve ser isso. Veja se consegue chegar ao topo. Eu já chego aí. Eu estou no canyon agora. Te aviso quando chegar. Não. Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Droga, isso não vai funcionar. Eu preciso atravessar de algum jeito. 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 Não, não, não. Talvez eu possa elevar e travar essas plataformas para chegar lá. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. 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 Ah! Não, não, não. Talvez eu possa usar uma dessas cordas para subir de volta. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tonta. Não, preciso do último antídoto. Não, preciso do último antídoto. Ah, não! Ah, não! Não, preciso do último antídoto. 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 O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. E aí? Você sabe que se fosse fided, sem volar! Pronto! Tive-me lá! Tive-me lá! Tive-me lá! Tive-me lá! Tive-me lá! Pronto! Tive-me lá! Tive-me lá! Tive-me lá! Tchau! Pronto! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?